Como Frango Robô dominou a internet Pra você que não conhece, Frango Robô ou Robot Chicken É uma animação em stop motion criada pelo Metal Sunrite e o Seth Green Para o bloco Adult Swing da Cartoon Network A série é composta de vários esquetes dentro de um episódio de 11 minutos Geralmente envolvendo personagens infantis e da cultura pop Em situações nada family friendly Geralmente envolvendo violência, palavrões E situações liberinosas, se é que me entende Ou qualquer coisa que está dentro da classificação laranja Por seu humor envolver personagens já conhecidos Com trechos curtos de no máximo 3 minutos Humor de choque e uma dublagem ótima feita no Rio de Janeiro Lá conseguiam conquistar o público do Tik Tok